Esses dias eu vi uma pessoa comentando no Facebook, perguntando na verdade no Facebook se o copinho de esterilização do Fluriti, da marca Fluriti, se daria para você higienizar o Luma Unique dentro desse copinho da Fluriti e isso me fez pensar que seria legal fazer um vídeo sobre isso, porque às vezes você tem o copo de uma marca, mas o coletor de outra e você fica pensando, será que eu consigo, será que cabe? Basicamente, teoricamente você pode esterilizar, higienizar, ferver qualquer coletor em qualquer copinho de qualquer marca, não tem essa diferença, porém por causa do tamanho do Luma Unique eu achei que seria interessante a gente ver a possibilidade dele de repente não caber em algum desses copos, então eu tenho 4 copos aqui, que são os 4 copos que já me enviaram que as marcas me enviaram, que é o copo da Fluriti, o copo da própria Luma, o sanfonado a caneca da Violeta Cup e o copo do Yuki Cup, panela, eles cabem em todas as panelas com certeza como os copos são menores, eu achei que seria interessante a gente falar sobre os copos então sobre o copo da Fluriti, ele é um copo comprido, porém não muito não tem muito espaço aqui dentro então vamos lá, diretamente colocar o Luma Unique dentro não, não dá o Luma Unique tamanho grande não entra, a menos que você dobre ele e deixe ele bem apertado dentro do copo, o que não é o ideal para esterilização no caso do Luma Unique Mini mesmo o Luma Unique Mini é mais difícil de entrar no copo ele fica totalmente preso, encostado nas bordas do copo portanto esse copo da Fluriti é estreito demais para os Luma Unique, tanto o grande quanto o pequeno vamos falar agora sobre o copo sanfonado da Luma que é a mesma marca quanto o Luma Unique Mini sem problema nenhum ele cabe tranquilamente dentro do copo quanto o Luma Unique grande ele já não cabe tão bem já fica preso lá dentro, encostando nas paredes do copo o que não seria o ideal para esterilizar e eu acho que é justo porque esses copos na verdade não foram feitos para higienizar esse tipo de coletor com um coletor maior o ideal seria mesmo usar panelinhas para esterilizá-los ou eu digo esterilizar mas vocês sabem que é ferver e higienizar, né? ou panelinhas ou recipientes de vidro ou canecas de porcelana maiores enfim continuando a gente vai tentar a caneca da Violeta Cup que é uma caneca grande comparada com os outros copos sem problema algum de caber o Luma Unique na caneca da Violeta Cup então tá aí uma opção o Mini então mais tranquilo ainda sem problema eu inclusive já usei essa caneca para ferver esses coletores e o último copo é o copo da Yuki o Yuki Cup que é um copo de tamanho médio a gente vai colocar o Luma Unique Mini lá dentro e ele cabe perfeitamente no caso do Unique grande já só mesmo espremendo ele lá dentro fica bem apertado não é a situação ideal portanto tá aí Luma Unique Luma Unique Mini e os quatro copos esterilizadores que eu tenho aqui em casa realmente alguns dá para usar outros não dependendo do tamanho do seu coletor então escolha sempre um recipiente que tem um tamanho é ideal apropriado para o tamanho de coletor que você tem então é isso até o próximo vídeo e o próximo vídeo